Mil novecentos e cinquenta e seis Como nos conta a história Nos gramados bacarianos Nasceu o time do Glória E com raça, garra e coragem Esse time é um velhador Seus atletas dão seu próprio sangue Por isso ele é um vencedor Nas veias dos bacarianos O sangue pulsa a mão E aí, Tchê! Alô, Vacaria! Essa festa não vai terminar tão cedo, né? E muito merecida O Glória é campeão da Copinha Veja como tudo aconteceu Foi uma final e tanto O Novo Hamburgo precisava ganhar por três gols E entrou disposto no jogo E logo de cara parou no goleiro Gustavo E ele mesmo deu um chutão para o ataque A bola encontrou Charles Que estava ligado E bateu por cima de Lucas Abrindo o placar E aumentando a vantagem do Glória No segundo tempo O anilado empatou com Juan De cabeça A pressão seguiu Mas o Glória segurou o ímpeto Dos donos da casa No último lance da decisão Bustamante bateu o pênalti Para fora Fim de jogo E título inédito para o Leão da Serra Classificado para a Copa do Brasil de 2022 E ainda vai disputar o título da Recopa Gaúcha Contra o Grêmio Entre na cara do gol Que você vai ficar sabendo de tudo E muito mais que está acontecendo Na cara do gol Vai deixar você informado de tudo Grande abraço aí do UFABiano O FGF Conecta Realizou no último final de semana O seminário sobre o futebol na base Com foco em capacitar os profissionais Dos clubes na transição Das categorias de base Para o futebol profissional E tem mais decisão Aqui na cara do gol A gurizada colorada São em vantagem Na final do estadual sub-17 Confira Uma cobrança de falta E dois candidatos Mas para a imagem Que eu quero perguntar o seguinte Sabe o que é given, né? Do inglês É dado Do verbo dar Rola a imagem de novo Só que aqui era o given Com H O autor do gol colorado Contra o Progresso Convido toda a nação colorada Para nos prestigiar no jogo de volta Que será na quarta-feira Às 15h30 Não sei se tem morado Se quero, quero Valeu? Pois é Na volta em Alvorada O time de Pelotas Tem que devolver o resultado Para levar para os pênaltis Se vencer por mais Ganha o título Empate É bom para o Inter E já vamos de sub-20 O Brasil de Pelotas Empatou no tempo normal Com o Rio Grandense 2x2 E a decisão Foi para as penalidades Melhor para o Brasil Que se classificou Para a decisão Contra o Inter Os colorados Não enfrentaram Todo este drama Venceram o Ipiranga Por 3x0 Agora confere Como vai ser a decisão Nesta terça Tem o primeiro jogo Em Pelotas E a grande final Vai ser em Alvorada Na quinta-feira Seja da Piazada Ou dos Grandinhos O futebol gaúcho Respira E forte Mais uma vez Parabéns ao Glória Pelo título da Copinha E até a próxima E até a próxima